Nós vamos fazer aqui a aplicação da base preparadora, tá? No vídeo anterior que eu postei, eu fiz a impermeabilização, curei a baldrama a cada 10 cm, injetei o SOS umidade e impermeabilizei a baldrama. Mas antes de tudo eu fiz a lavar, então agora eu vou fazer uma correção, eu vou usar essa massa aqui, essa massa acrílica, essa aqui é uma massa que é impermeável, é uma massa que pode tomar chuva e ela não vai sofrer com chuva, com umidade. E além de ela não deixar a umidade passar, ela deixa a parede respirar, mas só que eu não posso aplicar a minha massa aqui em cima dessa parede, porque essa massa pode ir para cá, para ver que a minha parede está bem antiga, está esfarelando, tá vendo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse produto aqui ó, tá vendo ó, a Smart Resina, nenhum produto que ele já, que já vem pronta, você só vai só mexer, vai mexer, pegar o rolo e aplicar ele. Mas antes de eu começar a aplicar aqui, o que que eu vou mostrar para vocês? Ó, daqui para cá eu já apliquei, pode ver que vocês nem percebem, porque eu apliquei a base preparadora. E daqui, para lá eu não apliquei. Então vamos fazer o seguinte, eu vou, eu vou jogar água aqui, para vocês verem diferente. Deixa eu pegar a mangueira aqui. Aí agora vamos, vamos lá galera, ó, vou mostrar para vocês a diferença, eu vou jogar água ó, ó, tá vendo ó, ó lá, para cá ó, tá vendo? Tá vendo? Aquela faixa aqui para cá eu já passei ó, produto ó, e para cá eu não passei ó, tá vendo? Você está vendo que está molhando ó, ó, chegou bem perto do meu câmera para vocês verem como que, ó, como que a água, ela repele ó, tá vendo? Ó, ela escorre em gota, ó, ela não sai, ela não umidece a parede. Agora aqui ó, ó, se eu molhar aqui ó, tá vendo ó, ó, ela umidece, ó, tá vendo que a parede já deschoveu e aqui não ó, então, é para isso que a gente vai estar aplicando a base preparadora. Então vamos aplicar a base preparadora, esperar de um dia para o outro, depois vamos entrar com a massa. Então nesse vídeo aí que eu queria mostrar para vocês, é isso aí, a base preparadora é muito fácil de aplicar. Agora vamos aplicar aqui na, na parte que nós molhou. Então vamos fazer a aplicação aqui pessoal, ó, ó, eu já mexi o produto, o molho, não tem segredo, qualquer pessoa aplica ó, isso aqui ó, não tem problema que escorre, ele, ele depois ele iguala, tá? Ó, ó, e desce o rolo, isso ó, vem aplicando ó, ó, encharca bem o rolo, ó, porque é, ó, tem que encharcar mesmo para ela penetrar naqueles, naqueles por, em tudinho ali da parede, tá vendo ó, ó, meu cão vai mostrar bem pertinho para vocês lá ó, 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 ele, ele ó, tá vendo, penetrar mesmo aí ó, 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 penetrar aqui ó, 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 Bem, depois aqui eu, fazer a correção, isso aqui é o seguinte, toda parede que vai, vai pintar, tem que aplicar a base preparadora, por quê? Porque a base preparadora é o que vai fazer a sua, a sua tinta, é, a sua tinta aí não despacar com o tempo, né, então, você com a base preparadora na sua parede, a tua, a tua tinta vai ter mais vida útil, ó, aí vão me perguntar para mim qual que é o rendimento do produto, O rendimento do produto é 90 metros quadrado, tá, você vai aplicar 90 metros, com um balde desse aqui ó, com um balde de 18 litros, você vai fazer 90 metros quadrados, A aplicação não tem segredo, o importante é você aplicar bem, para ver ela penetrar lá dentro, lá ó, 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 Você vai pegando o rendimento do rolo, e vai fazendo a aplicação aí, beleza? Ó, eu tô aplicando a parede inteira, não tô aplicando só, só aqui embaixo não, ó, onde eu vou corrigir, Aqui embaixo eu vou ter que fazer uma correção, ó, porque saiu bastante massa, ó, tô bem na areia mesmo, então, eu vou ter que fazer essa correção, Então, fazendo a aplicação aqui, ó, tá vendo onde eu molhei aqui, ó, eu vou aplicar também, não tem problema não, Não tem problema com a parede tá meio úmida não, tá? Ó, 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 o produto ele, ele impregna no reboco, ele enteleta no reboco, então ele faz uma, uma proteção, Pra sua parede, pra hora que a gente, aplicar, a nossa, nossa massa acrílica aqui, ou argamassa, que você for aplicar, beleza? Então, agora eu vou fazer a aplicação toda aí, e quando eu volto, finalizando o vídeo com vocês. Aí, pessoal, tô finalizando aqui, ó, a aplicação, ó, do produto, o produto, ele, ele não precisa ficar certinho não, Ele pode ficar corrido assim, tá? Porque não tem problema não, e ele se iguala, tá? Ele se iguala, e meio que some, então, ele é um produto incolor, tá? Aqui, ó, aqui eu já apliquei, aqui eu tô, finalizei a aplicação, no meu caso aqui, pessoal, uma mão, uma mão de, uma demão, uma mão passada aqui, bem passadinha, bem fechadinha, já resolve pra mim, porque é pra mim criar uma ancoragem. Então, esse produto meu aqui, ele vai, eu já finalizei a aplicação, o que ele vai fazer, galera? Ele vai, ele vai criar aqui uma aderência, ele cria uma aderência, que é uma base preparadora, pra mim aplicar minha massa, ó, eu vou aplicar essa massa em pó, no próximo vídeo eu vou estar falando pra vocês como que eu vou preparar ela e vou aplicar ela aqui, ó, da parte do vidro pra baixo, eu vou fazer a aplicação dela, e vou mostrar pra vocês e vou falar as vantagens dela, tá? Então, ó, eu apliquei uma mão bem aplicada, bem generosa mesmo, deixei bem úmida, então, esse produto aqui, ele já vai ser a base preparadora, né? Vai deixar a minha parede preparada e impermeabilizada, por quê? Porque aqui, ó, bate chuva, a pingueira da casa ali, ó, mostra ali no meu câmera, ó, a pingueira da casa bate, pinga aqui no chão, ó, pinga e espirra na parede, aí ela fica, a parede sempre fica úmida do lado de lá, então, essa, 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 a base preparadora que a gente aplicou aqui, o que acontece? Ela vai proteger a minha parede, além dela criar aderência, né, onde eu, onde eu já piso aqui, ó, tá vendo, ó, ó, pode pegar aqui, ó, um pedaço de ferro, vou estregá-lo, tá vendo, ó, ó, Aqui é uma parede que, que, tava meio esfarelando, apliquei, ele secou, ó, ó, tá vendo, ó, um pedaço de ferro, ó, 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 não sai areia de jeito nenhum, ó, tá vendo? Agora, onde eu apliquei a guarinha aqui, ó, pra fazer, sai, ó, 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 ó como é que sai, ó, agora aqui não, ó, ó, tá vendo? Então, é isso aí, ó, o produto, eu apliquei aqui nessa parede tudo, caprichei mais bem nessa parte, onde eu vou, onde eu vou tá aplicando a massa, pra gente pôr fazer a pintura, então, ó, próximo vídeo aí, né, como tá aplicando essa massa, e vamos tá mostrando pra vocês como que eu vou a preparar ela, vou aplicar ela daqui pra baixo, e vamos ter outros vídeos aí, pintando, arrumando, pintando o beral, pintando as janelas, vão ter vários, então se inscrevam no canal, deixa o sininho ativado aí, ó, a Smart Resina, ela é um produto da Dry Leve, tá? Vocês vão conseguir essa Smart Resina, essa massa e vários outros produtos aí, da Dry Leve, você vai conseguir no site www.escutoveve.com.br, tem um cupom de desconto. Eu vou deixar no primeiro comentário aqui, linkado, o vídeo, o link, vocês cliquem no link e já vai direto pro site, e já usa o cupom lá, beleza? Então, minha parede aqui tá impermeável, preparada, pra receber a minha massa, e impermeável, e vocês viram que ela dá uma resistência na massa, né, pra massa não esfarelar, esse que é o... Então, se você tem uma parede aí, meio esfareletona, na sua casa aí, tá esfarelando, dá uma limpada boa, dá uma molhada nela, uma lavada, tira bem a poeira, aplica a Smart Resina, ó, ela vai fazer isso aqui, ó, aí você pode aplicar a tua massa acrílica, a massa acorrida, e for lá pintar, e daí não vai ter problema do reboco jogar a tua massa fora, que é o reboco, reboco podre que joga a massa fora, então esse aqui, ele sela o reboco, ó, ele prende toda as areia que tem, sela o reboco, e aí fica garantido, beleza? Então, se você gostou, deixa o like, compartilha, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu, um abraço! Tchau, 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 tchau!